Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro, canal que fala de tudo do universo Flamengo Sejam muito bem-vindos aí, manhã de sábado, sol, rapaziada, antes de curtir aí o final de semana Vem aqui, vamos passar as notícias do Mengão pra vocês, tudo que acontece no mais querido do Brasil Mas antes galera, de mais nada, vou pedir pra você meu amigo, tá chegando aí pela primeira vez Se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, é meu amigo, o sininho que é muito importante Pra que você receba todas as notificações do Youtube, saiba de tudo que tá acontecendo aqui no nosso canal Domínio Rubro Negro, tá? Então aciona o sininho, deixa o like no vídeo pra dar aquela moral pra gente Só assim o Youtube entende a importância do nosso canal e compartilha com cada vez mais rubro-negros Aí as nossas informações, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos, vamos às notícias do Mengão Galera, ontem o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindle, apresentaram o Pablo Mari e também o Gerson Lá no Ninho do Urubu Mas as apresentações eram o que o menos a torcida queria saber Os caras já tão treinando aí há muito tempo, a gente já tá cansado de saber Só falta agora esperar a estreia dos jogadores, né? De importante mesmo, em relação ao que foi falado ontem Somente a situação do Gerson, o posicionamento do Gerson O qual ele será aproveitado lá no trabalho com o Jorge Jesus E o Pablo, né? Que é um jogador que o Jorge já conhece há muito mais tempo Que deve se integrar logo também, já deve estar logo, logo Como um dos titulares do time Falou apenas sobre a cidade que ele tá hoje Que ele tá muito feliz, foi abraçado pela torcida e isso Então o Gerson falando das funções dele dentro do time O que ele vai executar, que tá dentro do que o Jorge Jesus pediu Foi por isso que o Flamengo investiu tanto lá no Gerson E o Pablo apenas a adaptação dele aqui no Rio Fora isso, nada de interessante O que mais a gente queria saber é o Marcos Braz e o Bruno Spindle Falando realmente sobre as situações das contratações Que é o que ferve aí no YouTube, nas mídias É o mercado da bola Vamos lá Centro-avante O Flamengo continua em busca de um centro-avante Nomes especulados recentemente, como o próprio GINAC Não passam apenas de fake news Não existe nada em relação a GINAC Agora, o Flamengo segue agora aqui do Brasil Na tentativa de contratar um centro-avante que chegue pra decidir Chegue pra ser incorporado ao elenco de profissionais e ao time titular Pra definir ali seu jogador de finalização do Flamengo Enquanto isso, o Marcos Braz continua as tratativas com alguns nomes Por aqui pelo Brasil, nomes que não foram vazados Mas o que nós sabemos é que existem realmente alguns alvos aí Os quais a equipe do Flamengo aí, o Marcos e o Bruno Continuam nas tratativas E quem sabe possa ter aí mais pra frente alguma novidade Dizem que é difícil, mas que não pararam de tentar o 9 Eu acredito que o Flamengo já tenha até algum nome que esteja aí Tentando acertar algumas coisas Mas a verdade é o seguinte, tá? O 9 hoje é o jogador que a gente mais precisa A gente precisa mais de um centro-avante Tanto é que hoje a gente sabe que os caras vão viajar E a gente conta apenas com o Lincoln lá na frente Como reserva do Gabriel, né? Galera, a outra notícia que é o que a gente queria saber É sobre a real situação de Felipe Luiz Informações depois da coletiva de imprensa Foram apuradas aí em relação a essa situação Tudo indica que o Felipe Luiz está muito bem encaminhado Eu voltando a falar de Felipe Luiz Eu falei que só falaria agora se a gente tivesse contratado ou não E a informação que nós temos é que Ele não assinou o contrato ainda Porque o que o Marcos Braz ontem quis dizer Referente a agora o Flamengo a que quer prazo Seria referente a exames médicos Felipe Luiz hoje se encontra no processo de exames médicos Para saber se está tudo certo E aí sim assinar com o Flamengo Parece que a novela, né? Felipe Luiz chega ao final Mas se estendeu de tamanha forma Que prejudicou o Flamengo de várias maneiras O Flamengo, por sinal, garoteou Nesse processo de Felipe Luiz Nesse aguardo Ficou esperando tanto tempo Que acabou perdendo vários prazos aí Prazo pra Copa do Brasil Que acabou sendo eliminado Prazo pra Libertadores Oitava de final Que vai Já foi pra Cucuia Felipe Luiz não jogaria Essa Copa a Libertadores Tá? E detalhe Gente Vamos parar e vamos analisar friamente, tá? Eu sou um cara que sou crítico da situação Desde o começo A demora Atrapalhou demais aí O trabalho do Flamengo Então, deixar bem claro pra vocês é o seguinte O que adianta o cara chegar agora? Ele ainda tem que se adaptar Aqui ao país Readaptar Vai ter que Vai ter que se preparar fisicamente Ele está parado há muito tempo Tá? Felipe Luiz não joga desde a Copa Desde a Copa América E aí não tem E detalhe Processo de trabalho em seleção É diferente do processo de trabalho de clube A gente cansa de ouvir fisiologista Treinador de base E de outros E até mesmo profissional falando Que quando o cara volta da seleção Ele volta muito mais relaxado É diferente Tá? Então Felipe Luiz Chegando no Flamengo Vai ter que passar primeiro pelos exames médicos É por isso que o Marcos Braz falou que Agora depende do Flamengo O prazo agora é do Flamengo Mas o mais importante é que ele tem que Se preparar fisicamente Adaptação aqui Readaptação ao Brasil Cara Quando é que esse cara vai jogar? Né? Quando é que esse cara vai jogar? Ah Max Ele saiu de graça Porque ele estava sem clube Beleza Mas Essa demora toda aí Nesse processo Felipe Luiz Só retardou E só prejudicou O Flamengo Na hora de escalar esse cara Pra jogar Vai ser complicado A gente vai ter que esperar muito tempo Vai ter gente me crucificando Falando que Não Felipe Luiz Gente História Novela Felipe Luiz Prejudicou demais o Flamengo Porque já era pra ele estar Aqui há muito tempo Treinando Preparando Né? Ele que estava sem clube há muito tempo Já era pra estar aqui há muito tempo E agora A gente vai ter que passar por um processo aí De De Treinamento Físico e tudo Até ele se adaptar Pra depois ele ficar disponível aí Pro Jorge Jesus Quer dizer Quando é que esse cara vai estrear Pelo Flamengo? Só Deus sabe Ou melhor Só Jesus sabe Né? Então é isso rapaziada Felipe Luiz Tudo encaminhado Parece que vai acertar com o Flamengo Agora O fato de eu ficar Chateado Com toda essa situação Não quer dizer Que eu não vou apoiar o jogador O jogador Vestiu a camisa do Flamengo Qualquer jogo A gente vai apoiar A gente vai gritar A gente vai cantar Agora Felipe Luiz A gente vai marcar você de pertinho Tá? Galera Informação também pra vocês Tá? É que A situação do Anderson Varejão No basquete Ficou uma coisa chata Flamengo que não vai ter mais A imagem do Anderson Varejão Explorada Isso gerou Uma indignação Porque na verdade O Flamengo não conseguiu Ter o retorno Né? Do que ele investiu Achou que teria um retorno maior Na exploração da imagem do Anderson Varejão Isso aí gerou uma insatisfação Ele foi às redes sociais Não ficou feliz também, né? E tá aí Dizendo que vai sair do Flamengo Que... Bem, enfim Anderson Varejão Tem contato com o Flamengo Deve permanecer até então no grupo A não ser que seja negociado Ou tenha alguma outra coisa em mente aí Em vista Lembrar que o jogador Ele ainda pertence ao Flamengo Tem contato ainda com o Flamengo Agora a gente vai esperar Para ver o que vai ser resolvido Desse murmúrio Dessa confusão aí envolvendo o Anderson Varejão Que é um jogador Que a torcida gosta muito Vem de NBA Tá? Mas, infelizmente Gerou esse furdúncio todo aí Nas redes sociais Agora a gente vai ter que esperar Rapaziada Agora para finalizar aqui Deixar um recado muito importante Amanhã, tá? Amanhã, meu amigo Acorde cedo Porque vai ser o Domingão do Mengão Vai ser... Toma o seu remedinho de coração Porque tem Flamengo e Corinthians A dar com pau É Flamengo e Corinthians Às 11 horas no Sub-20 Tá? Lá em São Paulo Depois, às 14 horas Tem Flamengo e Corinthians Lá em São Paulo ainda Pelo Campeonato Brasileiro Feminino E depois Tem Flamengo e Corinthians Pelo Campeonato Brasileiro É jogo de Flamengo e Corinthians Até acabar A sua paciência, meu amigo E olha Vamos torcer Para que o Flamengo saia bem Em todos os jogos Lembrar que o grande desafio hoje Nesses três jogos aí Seria o Feminino Que vai enfrentar Uma equipe de ponta Que é o Corinthians Feminino Que investiu muita grana E aí a gente fala Para vocês Que se o Flamengo investisse Se o Flamengo investisse Somente Pelo menos uns 100 mil Aí no futebol feminino O Flamengo teria O melhor time de futebol Do Brasil Mas infelizmente O futebol feminino Não tem um investimento Depende somente da Marinha Então a gente vai torcer Porque as meninas Representam a camisa Mas existe uma diferença aí De investimento Absurda E o Flamengo vai enfrentar O Flamengo que é Terceiro colocado No Campeonato Brasileiro Vai enfrentar O primeiro Primeiro colocado No Campeonato Feminino De futebol Já no sub-20 É o inverso O Flamengo Segue em primeiro O Corinthians Bem mais aí atrás E no Campeonato Brasileiro A gente sabe que O Corinthians Está bem abaixo E o Flamengo Está mais acima Mas será um domingão De fortes emoções Valeu galera Então é isso Muito obrigado aí Pelo carinho Pedir para vocês Mais uma vez Não deixarem de se inscrever Aqui no nosso canal Se inscreve aqui No nosso canal E outra Não deixe de assistir Esses dois vídeos aqui Esse e esse Dando aquela moral Para o nosso canal Conto demais Com o apoio de vocês Valeu Obrigado meu amigo E aí